Qual o clube que sabe disso? Talvez ninguém. Talvez a partir de ontem dos donos da bola, as pessoas souberam de tudo isso aí. Porque quando eu estou fazendo o programa aqui e a gente sabe que é o Márcio Zanardi, o Cascão e o Ricardo falaram, ele não pode ser neto. Falei, por que ele não pode ser Cascão? Ah, por causa disso, disso, nem auxiliar pode. Pô, pum. Só que já tinha contratado o menino. Pera aí. Se eu sou o presidente do Coisa, eu mando embora o diretor executivo. Se o diretor executivo, que é você, Fabinho Soldado, não sabia disso, a não ser... Por isso que eu não quis que você... Para não perder o raciocínio. A não ser que o Fabinho Soldado não soubesse que era o Márcio Zanardi. Cara, é muito simples isso, pô. Pô, por que? Se o diretor executivo não sabe que o regulamento não pode contratar nenhum treinador que esteja na Série A, pô, pera aí, eu vou passar um vexame desse? Amadorismo? Nem amadorismo é. Porque no amador é tudo certinho. Amadorismo não é assim, não. Eu acho que essa palavra está errada. E está errada, gente de quinto ano. Não tem nada para falar isso. Quem fala essas... Aqui está a Série. Mas quem falou que está a Série é ruim? Morra. Então, aí, essa é a minha dúvida. A incompetência de contratar o Márcio Zanardi em relação a não saber que ele não poderia disputar o Paulista. A incompetência do diretor de futebol não saber. A incompetência do executivo não saber. Agora, se o executivo não sabe disso, então, pera aí, eu tenho duas opções para mim. Uma, ele não sabia da contratação. Quem contratou foi o presidente. Porque todo mundo sabe que são amigos. São. E muito amigos. Muito. Né? E aí, cada um fala o que quiser. E cada um se responsabiliza para aquilo que quer falar. Então, vamos lá. Porque se o diretor executivo, Fabinho Soldado, bom, se ele não sabia que o Márcio Zanardi foi contratado de madrugada, talvez, né? Depois do jogo da ponte, não sei, né? Onde jogou o Soberardi com a ponte, de madrugada, telefone, aquela coisa toda. Aí, se o executivo não sabe, então, ele não sabia que o cara ia ser contratado. Isso eu estou deduzindo. Eu não estou afirmando, né? Porque é o seguinte, porque se eu sou diretor executivo, eu tenho que saber do regulamento da federação para o futebol. Tem que saber. É obrigado a saber. Pô, ó, ó, não vai, não faz isso. Pô, não, já... O Corinthians já está virando tanta chacota. Só que aí tem uma coisa que eu penso. E falei hoje lá em cima, na redação, nós estávamos conversando, eu, Veloso, Cascão, estava o Léo, também estava um monte de gente. Graças a Deus que não tinha traíra nenhum. Porque os traíra eu tiro. Pode ter opiniões diferentes que eu. Pode ter que o Veloso, que o Sousa, que o Nicola... Traíra aqui, não. O cara que quer mal do programa, não. Esse programa vai fazer 12 anos, irmão. Esse programa aqui, do ano passado para esse ano aqui, aumentou 23% de audiência. 23% de audiência. Nossa, aqui. Todos nós, os câmeras, todo mundo. Então, traíra aqui comigo, não tem. E não entra mesmo. A não ser que tira eu. Aí tem que vir, né? Aí, pô, peraí. Aí o cara contrata o cara. O diretor executivo não sabe. Mas que amadorismo é esse? Não, não tem nada amadorismo. Isso aí é falta de inteligência mesmo. Isso aí é falta de saber como é que é o futebol. Primeira coisa, ô, diretor executivo, vamos comigo lá que eu vou contratar o Márcio Zanardi. Ô, presidente, ô, Rubão, não dá. Não pode. Por que não dá? Eu, eu, nome, o que você acha? Não, não, eu gosto do Zanardi. Mas ele não pode porque ele já treinou o São Bernardo. Não vamos fazer isso que a gente vai virar chacota. E vira mesmo. E virou chacota. Porque aí vem tudo. Aí vem o balde inteiro, né? Vem o combo. Esses combos também de Big Mac, Big Burger King. Esses combos, tudo mentiroso também, viu? Você compra brinquedinho, mas o que você está pagando é o brinquedo. Aí come o lanche, fica dois meses com fome. Vou ter que ir naqueles bão mesmo. Aí ele fala assim, ô, pera um pouquinho. Mas não pode mesmo, rapaz. Eu já acertei com ele. Aí o outro já... Aí o Zanardi já... Já demitiu outro. Não, aí o Zanardi já perde, pô. Você demitiu dois, mano. Já demitiu. Aí já perde, pô. Já perde o seu Bernardo, né? Ô, seu Bernardo, tudo bom? E aí, ó, estou indo para o Curitiba, não sei o quê. Mas aí o cara fala assim lá, Mas você não pode, filho. Mas por quê? Porque você está no regulamento. Você só pode ir de segunda. Você só pode ir em outros campeonatos. No Paulista você não pode. E que, por sinal, eu acho isso fundamental. Parabéns ao Reinaldo, presidente da Federação Paulista de Futebol. Porque, queira ou não queira, você dá mais capacidade, no meu entendimento, para o treinador ficar mais. Né? Então, pera aí, pô. E aí é uma questão de entender isso. Agora, pô, pera um pouquinho. Pô, isso é demais. Isso é um absurdo. Aí vem o combo. Qual é o combo? Lucas Veríssimo. Aí você não sabe quem falou a verdade ou não. Para mim é o Lucas Veríssimo. Né? Aí vem o Mateuzinho, que veio, treinou, foi embora. Agora estou comprando de novo por 5 milhões de euros. 5 milhões de euros no jogadorzinho comum. Lateral. Lateral direito. Por 5 milhão, compra 2 meia. Compra um zagueiro e um volante. É uma coisa impressionante. Se o diretor executivo está vendo isso, que é o Fabinho, pô, pera um pouquinho. Você vai pagar 5 milhões de euros para um lateral que não joga no Flamengo? Que o lateral direito do Flamengo ainda é volante? Que nem lateral é? Pá, aí vem o combo. Aí vem... O garro. O garro, que hoje já pode, que hoje ele foi escrito, mas veio o combo dele. Demorou um mês. Só que é o seguinte, só que... Demorou um mês. Ele foi mal. Só que quem foi mal foi o Tadieres. Pô, o Corinthians pagou certinho. Demorou, acho que 20 dias para pagar, mas pagou 20 milhões, cara. E aí não foi o Corinthians. Aí você tem que tirar do colo do Corinthians. Mas aí eu estava conversando aqui, mas peraí. Esse amadorismo, essa falta de experiência, pô, a torcida do Corinthians, ela é fenomenal. Não tem torcida... Ih, desculpa a todas as outras, respeito pra caramba. Eu acho que o torcedor organizado, ele é demais. Eles são muito fera. Apesar de tudo que está acontecendo aí, que as pessoas falam que o PCC manda em tudo aí, porque falar isso é todo mundo. Todo mundo fala isso. Vê se a ESPN fala, a Fox fala isso que eu falo. Vê se o Grupo Esporte fala isso. Vê se o Grupo Esporte falou uma vez de PCC. Vê se falou uma vez dos caras que fazem mal pro futebol. Nunca falou porra nenhuma. Então tá. Aí, meu irmão. Pô, peraí. Pô, a gente já está numa draga. Pô, a gente está sendo um chacota de todo mundo. Vocês aí do Corinthians. Porque o Palmeiras não é chacota. Muito pelo contrário. É exemplo. Flamengo não é. É exemplo. Internacional contratou um monte de tipo. É exemplo. O Grêmio, que voltou da segunda, foi vice-campeão brasileiro. Certo? Aí você pega o Santos, que fez todas as coisas erradas com todos os presidentes que foram. Aí entra o Marcelo Teixeira, que é uma... Que é um fera. Que é um cara incrível. E vai deixar o Santos. Olha o Santos com o Carilli. Pô, vocês tiveram a chance. Veio aqui o Carilli. Aqui o Carilli veio aqui. E não sei o quê. Vocês deixaram de contratar o Carilli. Vocês deixaram de contratar o Carilli. O cara mais certo hoje para tomar conta do Corinthians, desse time ruim, desgraçado, era o Carilli. Como, Michael? Ruim, desgraçado. Era o Carilli. É um time que... O treinador que faz... Monta bem a defesa. Sabe montar. Sabe escolher. Santos é líder do Paulistão. É líder do Paulistão. Vocês deixaram isso. Tá, aí voltando. Pô, pera um pouquinho. Mas o que a renovação de transparência fez em 16 anos? O que que é pior? Qual é o balanço aí? O que que é pior? É você contratar o Arauz por 5 milhões de dólares, de euros, do B do Real Madrid. É você contratar o Matheus Matias. Que, por sinal, o Carlos Leite nem era empresário dele. O empresário dele era um coitado... Uma pessoa... Uma pessoa desconhecida. E teve que... Você ajudia, João Arauz? A possibilidade que você falou é assim. O maior culpado é o William Monteiro Alves. O maior culpado é o William Monteiro Alves. Ficou 3 anos lá, né? E foi empurrando as dívidas, aumentando as dívidas, aumentando as dívidas, vendendo garotada de talento a preço de banana. Foi vendendo, vendendo. Fez o contrato com o Mano até 26, se eu não me engano, né? Com o Mano Menino até 26. Trocou mais de 7 técnicos de quando ele entrou até a hora que ele saiu. Mas o Augusto Melo está começando a entrar nesse pacote da culpa. Pelas coisas que fala, pelas coisas que não conseguem fazer, por coisas absurdas no futebol, como o Mateuzinho treinar, depois ir embora. Então, é um pacote. Só que tem que reconhecer o seguinte. Vocês estão vendo que eu não estou nem falando do Mano, né? Eu não sabe por que eu não vou falar do Mano? Porque nenhum treinador que passou pelo Corinthians nesses últimos 3 anos conseguiu fazer o time jogar bem. Não teve um treinador que fez um esquema tático que desse para ajudar a evolução tática do time. E eu não acho que é culpa de treinador. eu acho que é culpa da administração e, obviamente, do time que é fraco, não dos jogadores. Os jogadores foram contratados. Vieram porque fizeram bem em algum time e foram contratados. Mas não tem um time bom o Corinthians e tem uma péssima administração. O maior responsável para mim é do Hírio Monteiro Alves e o Augusto, se não se mexer direito, vai entrar nesse pacote da culpa rapidinho também. Eu queria só falar uma outra parte só também do Corinthians que é o seguinte. está tão ruim, piorou tanto, porque até o ano passado ganhava em casa e perdia fora. Foram dois, três anos assim. Agora, perde em casa e perde fora. Não ganha mais em casa também. Está perdendo. Agora, o Corinthians, Marília, olha só, eu peguei grande parte dos 23 anos sem título do Corinthians. Eu nasci em 63, a partir de 68, quando o Corinthians quebrou o tabu, quebrou o tabu, em 70, eu já estava no estádio, eu vi muita coisa, vi muitos times do Corinthians. Esse atual é o pior time do Corinthians que eu já vi, porque o ano passado era o pior, mas esse é pior que o do ano passado. O ano passado, às vezes, tinha o recurso do Renato Augusto, hoje você não tem mais o recurso do Renato Augusto. Então, Marília, eu não estou vendo saída. A dívida é gigantesca. O Corinthians tem fama de canoteiro no mercado. O Corinthians não consegue contratar ninguém à parcela. O clube que o Corinthians vai procurar quer uma boa parte logo de cara porque não acredita e não confia que o Corinthians vai pagar. Então, a dificuldade é grande de contratar jogadores de um nível que o Corinthians precisa. Outra coisa, os jogadores também não querem vir para o Corinthians. Quem quer vir para o Corinthians hoje? O cara olha pela televisão, o cara vê Corinthians e Novo Horizontino, aí vê, manda uma mandada embora, aí no outro dia sai, Corinthians quer falando de tal e é o cara. O cara fala, meu, nem me procura que eu não quero fazer parte dessa confusão toda. Não recebe, não paga, não consegue trazer jogador, não consegue montar um time. Nos últimos três, acho que o mano foi o oitavo treinador desde quando o William assumiu, Marília? Não. Acho que foi o oitavo, né? É o oitavo treinador desde que o Abel chegou ao Palmeiras, essa é a comparação. O Palmeiras está com o mesmo 10. desde o Thiago Nunes. Tiago Nunes foi o início, não foi? No final de 2020 o Corinthians estava com o Mancini. Aí depois do Mancini ele se sentiu. Então são sete. Mas o Mancini ainda é contratado pelo Andrins, né? Depois do Silvio pelo... Então foram sete. Sete treinadores. Sete treinadores em três anos, né? Porque esse ano está começando agora. Sete. Vai chegar aqui o oitavo treinador. E nenhum deles deu conta de fazer o time jogar. De fazer o time jogar bem, ter resultados, nada. O Vitor Pereira teve aquele momento que foi para a final da Copa do Brasil e classificou o time para a Libertadores. Mas fora isso, nada aconteceu. E ninguém se mexeu. Todo mundo ficou olhando, olhando e achando amanhã a gente ganha. É Corinthians, camisa, pesa. Amanhã a gente ganha. Não, pô. Contrata mais esse daqui. Amanhã a gente ganha. Ah, muda o treinador. O problema é o treinador. Nosso time é bom. Chega um cara aqui e vai fazer jogar. E agora o Corinthians está numa situação que nenhum treinador dá conta, não tem dinheiro para contratar jogador que precisa porque o Corinthians na realidade para fazer um time razoável para bom ele tem que contratar três caras de peso, de experiência para vestir a camisa do Corinthians e segurar a pressão. Porque esses caras que estão lá com a pressão que a Gaviões vai fazer todos os jogos porque o Corinthians está em último lugar pensa se perde no meio de semana para o Santos lá na Vila Belmiro. A pressão é gigantesca. Aí você vai ter que ter dentro do campo uns quatro caras que, sabe, batem no peito e vamos lá, pessoal, vamos lá. Porque se ficar se escondendo o fim é triste. Esse time é time para cair no Campeonato Brasileiro. É time para cair no Campeonato Brasileiro. Independentemente de quem seja o treinador. Como que você vai fazer um time como o Corinthians, um clube com a história do Corinthians, com o peso que o Corinthians tem e com o número de torcedores que o Corinthians tem e depois, agora, é pior do que na época dos 23, porque agora já foi campeão do mundo, campeão de Libertadores, várias vezes campeão brasileiro. Então, essa torcida nova do Corinthians, ela é acostumada a ganhar títulos. Ela é acostumada ao time disputar sempre com um time competitivo. Ela não está acostumada a passar por sufoco por muito tempo. Como no meu caso, quando eu era garoto, eu passei vendo o Corinthians não ganhar título. Eu acho muito difícil, Marília, o Corinthians tem que formar um time esse ano para não cair, para se segurar e tentar, e esse ano ir tentando pagar um pouco das dívidas, se organizando administrativamente e passar o ano para o ano que vem fazer outras contratações e o time ir melhorando. Se for entrar com o pé, com os dois pés no peito para contratar um monte de cara para fazer um grande time, aí fura igual furou o Cruzeiro. Igual furou o Cruzeiro. Lá atrás, o Cruzeiro contratou todo mundo. Foi campeão brasileiro, foi campeão da Copa do Brasil, era sempre um dos favoritos. Pouco tempo depois disso, olha o que aconteceu. O time faliu. E o Corinthians está nessa estrada, hein? O Corinthians está nessa estrada. Essa questão de não saber quem você pode contratar, você não saber que tem que pagar o cara para ele ser inscrito no campeonato, jogadores. Eu acho um amadorismo total. O Corinthians está muito atrás dos principais clubes do país para dizer Palmeiras, Flamengo, Grêmio, Atlético Mineiro, o Bahia, o próprio Vasco que está se reorganizando com o Pedrinho lá de presidente. O Corinthians pensa do mesmo jeito há 25, 30 anos. Do mesmo jeito, até mais, do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Não muda nada. Sabe? Ele não consegue dar um passo para frente. Porque todas essas confusões que nós estamos vendo que o Corinthians faz agora e todas as dívidas que o Duílio fez nesses últimos anos são comportamentos de presidentes lá dos anos 80, dos anos 70, que não ia estourar bomba nenhuma. Os caras ficavam devendo um tempão, faziam vaquinha, contratavam jogador, ninguém vinha cobrar. Não é, mas o mundo mudou, não está mais assim. Não está mais assim. Hoje a visibilidade é muito grande, as pessoas sabem o que acontece. E o Corinthians trabalha, na minha visão, o Corinthians trabalha como se não existisse internet e nem visibilidade. Talvez o Corinthians não saiba ainda que tem a internet. Mas não, eu estou falando da internet não porque você vai ter conhecimento. Não, pela evolução do mundo. O futebol mudou completamente. Caramba. Quem não avança para o profissionalismo começa a furar o barco. O Cruzeiro teve que furar o barco para tentar estar se reerguendo, está tentando o Vasco, a mesma coisa. O Corinthians, se não abrir o olho, se não profissionalizar o negócio, se não colocar pessoas modernas, que sabem o que tem que fazer, que sabem como fazer uma gestão de clube, sem fazer mais dívidas, contratando o certo, usando aquilo que tem, o Corinthians vai afundar e o risco mesmo de virar, de acontecer o mesmo que aconteceu com o Cruzeiro é muito grande. Então eu, agora, para não gastar, eu colocaria o Danilo. Acabou de ser campeão da Taça São Paulo, vai lá Danilo, fica lá. Se o Danilo for conseguindo fazer o time jogar melhor, que eu acho que ele consegue, eu acho que ele pode conseguir alguma coisa diferente, não para classificar, nem para ganhar título, mas para sair dessa situação calamitosa que está agora, eu ficaria com o Danilo. se o plano A é o Zanardi, que você não pode trazer, e você olhar no mercado e não dá para contratar ninguém, no exterior não dá, Marília. Sabe por quê? O Corinthians não tem dinheiro. Se o Corinthians for procurar algum treinador no exterior, a dívida vai dobrar daqui a um ano. O Corinthians não pode fazer isso. O Corinthians não pode ficar aumentando a dívida que já tem, que já é gigantesca.